Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe vocês para verem um pouco das nossas entregas e vocês vão gostar bastante de acompanhar. Saiu praticamente tudo já e ainda são duas horas da tarde, então eu quero muito que vocês acompanhem para vocês verem como é que a gente está fazendo, tá certo? Espero muito que vocês gostem e a gente fez também promoção em um dia só, a gente sempre escolhe um dia na semana para fazer promoções e a promoção de hoje é a seguinte, na compra de dois produtos, entrega grátis. Então a gente vende bastante quando faz isso, a gente só avisa no dia mesmo para as pessoas não ficarem sempre esperando aquele diazinho para comprar. Espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, tá? Um beijo e vamos para o vídeo. Então vocês que acompanharam os outros vídeos viram que eu fiz esse bolo no pote de nenhum com Nutella, só fiz dois e acabou de sair. Fiz três banoffes e saiu uma. Provavelmente eu vou ter que montar mais desse, porque pelo que eu tô vendo vai sair rápido. Aí a cliente pediu esses três produtinhos, eu vou organizar aqui. Nosso ninho dessa semana vai ser chocolate, a cartinha de agradecimento tá aqui e aqui pra mim colocar o endereço. Acabou de sair mais dois pedidos, aí ambas vem pegar. Essa é uma que nem tá aqui a outra. Vamos separar aqui. Tá saindo mais um copo de red velvet, só que esse tem mousse de ninho e um banoff. A gente vai separar. A gente já separei aqui três, perdão, já saiu com os outros e tô atendendo o pessoal pelo WhatsApp e Instagram. Acabou de sair um de red velvet com ninho e geléia de morango. Eu vou limpar essa tampa e botar o adesivo pra Pedrão levar. Separei, mas o Pedrão vai levar agora. Ele tem que ir deitado assim porque não cabe na sacola de um pé. Parando aqui ó, saiu um bolo de red velvet, saiu um brownie, aqui tá o brinde, os adesivos que eu acabei de cortar e a carta de agradecimento. Ó, saiu pra uma cliente um bolo de vulcão, de ninho com Nutella, uma fatia de red velvet e pra outro cliente saiu um brownie na caixinha e não saiu dois de brownie. Aqui é pra uma e aqui é pra outra. A gente já tá separando aqui pra ele levar. Aparei aqui ó, tudo. Essas duas vai ser entregue agora e essa menina vem tirar, fazer retirada. A cliente pediu pra acrescentar um copo da felicidade naquele do vulcão, aí ele tá colocando pra levar também. Ó, aí tudo separadinho aqui, já vai levar. Saiu mais pedido, eu vim pegar aqui ó, por enquanto tá sim, já saiu muito coisa, graças a Deus. A cliente pediu um banoffee e um brownie de um com Nutella, um sanduíche. Eu vou organizar pra ele levar. A adesiva é aqui, aí tá separando, eu coloquei uma colherzinha também. Pra vocês terem aí. Agora é só fechar. Bonitinho. Colocar o brinde e o nome. Gente, acabou de sair esse bolo aqui de chocolate. Eu vou separar aqui pra ele levar. O pedido foi tirado pelo Instagram. Saiu agora um vulcão de... Um vulcão não, meu Deus. Um brownie de chocolate com morango. Aí já tô separando aqui também. Pra ele levar. Né, bem? É, chique do leite. Acabou de sair um bolo pronto de milho com morango, um copo da felicidade e um copo mousse de brownie. Já botei os adesivos, vou colocar na sacola. Gente, já separei. Agora é esperar, perdão, chegar pra levar. Mais um pedido. Um brownie de casadinho. Perdão, tá certo pra levar. Eu coloco aqui o brinde, o nome e o endereço e o valor que deu. Tô quietinha aqui um pouquinho, gente, descansando. Porque foi correria, tá sendo correria. Cortei todos os adesivos que eu precisava. O pedão tá fazendo entrega agora. E eu esqueci de mostrar algumas entregas pra vocês. E foi atrás de comida também pra gente, porque eu não tô tendo que fazer almoço. E tô respondendo aí no pessoal no Instagram. Tô cortando aqui, minha gente, adesivo. Porque já acabou. E os adesivos eu imprimo em casa mesmo. Só que eu tô pesquisando na internet. Pra mim ver se eu encontro um lugar que imprime. Uma quantidade boa pra mim e que seja barato. Se eu encontrar, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Porque o negocinho que tira a minha paciência e tira o nosso tempo é isso aqui. Tô separando esses pedidos aqui, ó. Esse é pra uma cliente. É um bolo no pote. E um copo mousse com brownie. Um bolo de ninho congelado de morango. Um banoffee. Um red velvet. Aqui outra fatia de brown velvet. E um bolo vulcão de ninho congelado de morango. Eu já separei, já coloquei tudo aqui que os clientes foram pedindo. O pedão já vai fazer a entrega. No momento saiu esses aqui. Tem um cookies. Gente, só tem essas coisas aqui. Que agora é um vulcão de ninho congelado, um de chocolate, um pudim. Tem essas fatias de sanduíche de brownie. Esses brownies aqui. Copo mousse. Um bolo no pote. Bolo no pote. Copo da felicidade. Vou acrescentar um cookie. E vou colocar o cookie e o bolo no pote de red velvet. Tá aí um cookie e um pudim do grande. Eu tô aqui cortando carta de agradecimento. Aliás, acabei de cortar porque não tinha mais. Mas vou embalar pra pedão levar também. E daqui saindo. Saiu um copo mousse de napolitano. Um brownie de ninho congelado e morango. Já coloquei a cartinha aqui, ó. Agora é só fechar e botar pra pedão levar. Aí o ex-pedido de casadinho. De brownie, né? De casadinho. Só que foi pelo iFood. Então não entrei na promoção. Separei aqui, ó. E hoje eu tô usando o aplicativo pelo celular mesmo. Eu aqui, ó. Brownie. Vinho com Nutella. E um sanduíche de brownie também vinho com Nutella pra mesma pessoa. São 3h19 da tarde. Foi o horário que eu consegui parar pra comer. Pedão pegou lá na casa da avó dele. Porque não deu tempo pra eu fazer. E a gente não encontrou nenhum lugar que a gente goste de comer comida. Então ele pegou lá. E aí eu vou almoçar agora. Bom, a gente vim pegar. Mais um último copo da felicidade que saiu. E só tem isso agora. Então. Aí o pedão vai separar e vai levar agora. Já separei aqui. Já coloquei o nome. E o pedão vai fechar e levar agora. Brincai ainda tão aqui. Aí eu vou deixar uns 5 piques. O copo mousse agora. De napolitano. E saiu um brownie de ninho com Nutella. O último de ninho com Nutella. Eu vou arrumar aqui pra pedão levar. Pra essas avó de estar acabando tudo. Pronto. Já separei. O pedão vai levar agora. E fica aguardando mais pedidinhos. E tem essa louça ali pra me lavar, meu senhor. Eu tô com tanta dor de cabeça. Que só deu na causa. Mas eu vou lavar. Vou ensaiar o último vulcão de ninho. Com Nutella. E outra cliente pediu. Brownie de chocolate. A cliente escolheu o de casadinho. E um brownie de ninho com Nutella. Aí por enquanto tem esses. Então tá aqui fechando o vulcão. Eu já fechei o outro aqui, ó. E ele vai entregar. Tem aqui 3 copos mousse. De ovo maltinho com brownie. 2 bolos no pote de ovo maltinho. Tem uns 4 copos mousse de napolitano. 1 brownie de casadinho. 1 de ninho com Nutella e morango. 1 vulcão de chocolate. 2 sanduíches de brownie de chocolate. E 2 de ninho com Nutella. Mas isso aqui daqui pra noite acaba. Gente, já tô deitada de novo aqui. Gente, que canseira. Que canseira. Correria demais. Gente, nossa. Esse negócio de fazer doce. Ficar na casa. Que vai de filho. Que vai de Instagram. E o YouTube. E tudo. Deixar a pessoa exausta. Minha cara não pega. Mas enfim. Eu estou extremamente feliz pelas vidas de hoje. Com muitas abençoadas. Só tenho a agradecer a Deus. De vez em quando a gente faz essas promoções. E joga assim do nada lá no Instagram. O pessoal compra bastante. Vocês viram que saiu praticamente tudo. Então, meu Deus por isso. E uma vez por semana a gente inventou uma promoção. Oito é de graça. A compra de dois produtos. Leva um. Lá a gente baixa o preço dos produtos. E joga lá. Quando surge promoção no iPhone. A gente coloca também. E assim vai indo. E eu estou feliz demais pelas vendas. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. E eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo inteiro. E até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão amar os próximos que estão por vir. E foi isso o vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o outro sininho. E me seguir lá no Instagram. Que eu estou lá todos os dias. E é isso. Beijo.